Segundo o Código Penal Brasileiro, a pena para quem ganha dinheiro fácil enganando outra pessoa é de até 5 anos de reclusão. Este crime não há violência nem grave ameaça. A arma do bandido é o poder de convencimento, a famosa persuasão. A polícia militar alerta para esses crimes. Esses golpes são feitos normalmente por pessoas que se apresentam bem vestidas, são muito educadas, prestativas. Então, pessoas com essas características, principalmente com vítimas idosas, que é o preferido deles. Então, essas pessoas idosas têm que evitar esse tipo de pessoa, não aceitar ajuda de estranhos, procurar sempre ajuda de um funcionário, de um banco. No caso de um fim de semana que não tem funcionário, procura ajuda de um conhecido, alguém de confiança, de um parente, para facilitar e não ficar à mercê desses estelionatários. Em dia de pagamento, esses golpes são mais comuns do que se imagina. A movimentação de pessoas no centro da cidade é o que chama a atenção dos golpistas. Para conter esses delitos, a polícia já desenvolve um trabalho de rotina. Na área do primeiro batalhão, a gente tem duas operações atualmente. Uma é o corredor comercial, que são duas a três, às vezes quatro viaturas, fazendo esse setor comercial de bancos, de lojas. Onde tem comércio em geral, e a operação Tolerância Zero, que trabalha com abordagens o tempo todo, seja de manhã, seja à noite. Casos como esses não chegam ao conhecimento da polícia, porém é importante denunciar. É preciso denunciar, sofreu, foi vítima de um golpe, procurar imediatamente a delegacia, ou então acionar a 190, para que as providências sejam tomadas. Muitos casos não chegam no conhecimento da polícia por própria vergonha da vítima, como por exemplo, no golpe do bilhete premiado, em que a vítima tinha a intenção de ganhar dinheiro em cima do desespero dos outros.